E aí meus amigos, canal maravilha hoje do Campo no YouTube Agora até o cantar dos pássaros é diferente né pessoal, quando chove Tava cantando um galo de campina agora, tava no solo bonito né Mas o vídeo não é sobre isso pessoal, é sobre mais um problema que tá acontecendo aqui na criação de capo índice Eu vou mostrar pra vocês, meu pai e meu irmão já subiram a serra Dá uma olhada na criação, talvez trazer pra ver o que é que tá, se tem mais algum animal com essa doença Eu sei que tem uma vacina pra essa doença, só que nessa nossa região a gente não encontra Talvez o cara comprando pela internet, mas eu não comprei Aí estamos correndo o risco de perder animais Eu vou mostrar aqui essa marran, como ela chegou aqui viu E tá mais a mojada pessoal, ó a boca É a famosa boqueira, isso é tipo uma febre que estoura a boca todinha, ó Chegou com bicheira já Mas foi tratado, tá só inchado e tá bem medicado aí Se alimentando bem E tá mojada pessoal Olha, olha a boca, estourou toda A gente já perdeu muitos animais com esse problema aqui Tenho certeza que tem mais no mato Toda vez que chove, que muda a alimentação dos animais Acontece isso Esse aqui passa de um pra outro Essa doença eu não estudei muito sobre ela, mas não é uma doença muito bacana Por exemplo, se a gente cria trancado Não morre um, porque dá a medicação direitinho Antifeccioso Recupera, muda, desinfecciona A gente tá vendo O bicho de mosca não põe E escapa o animal Agora, se tiver no campo E a gente não encontrar Tchau e obrigado Porque o bicho de mosca come Eu já vi Encontrei animais Vemendo no mato Dentro de loca Com a cabeça toda Comida De bicho Sem ser animais A gente todo ano Tem cuidados Perde ainda Mas a gente tem os cuidados necessários E sempre Não morre não Mas Existem criadores aí Que não andam no campeão E os prejuízos é certo Ele tá se alimentando muito pouco Tá com esses outros aqui Meu pai botou Ontem Daqui a pouco eu vou separar ela Não vou deixar com esses outros não Porque Pode contaminar É triste né pessoal Essa aqui Se Não encontra É certeza da morte Essa aqui E ela é brava Do mato Brava Mas agora Não tá muito brava não Tá vindo pra essa unha Aqui bem pertinho Marrambua Quase Perdi É filho do reprodutor Mochotó Ela tá começando Criar um Um brincha Tá prenazona Tem outras filhas dele É tudo nesse naipe Aqui ó Saiu Mochotó não Saiu alpina quase Alpina americana Pardalpina Como muita gente chama Deu para a vida Oi pessoal A boca dela aí Pois valeu Se inscreve aí no canal Deixe seu like Comente Compartilhe Tchau e obrigado Essa doença Só dá mais em animais De um ano abaixo Cabra dessa idade Aqui não dá não Cabra velha não dá não Só dá em animal novo Invocada Não dá nem